Will, graças a Deus, eu achei você. Ô, Caldo, como é que sabia que eu estava aqui? Foi a minha mãe que mandou você vir me buscar? Não. Ninguém me viu sair, eu estava preocupado com você. Bom, já viu que eu tô bem, né? Will, você não precisa se esconder atrás dessa aparência de machão. Eu sei que você não passa de uma criança assustada e eu vou lhe dizer algo. Pode desabafar. Tá vendo talk show demais, hein? Nunca se vê talk show demais. Se não fosse pelo talk show, eu não teria admitido que sou alcoólatra. Will, eu sei como se sente em relação ao Robert, mas você não é o único que sente ciúme. Como acha que me senti quando você se mudou lá pra casa? Que? Te fiz sentir ciúme? Claro, você é alto, é bom no basquete e a mulherada te adora. É claro que nada disso vai te ajudar no mundo das finanças. Mas por um ano você ainda vai levar vantagem. Aí, foi muito legal você ter vindo até aqui. Você não tá saindo com a minha namorada não, né? Will, eu só queria que você soubesse que se sua mãe se casar e te abandonar, eu sempre vou estar ao seu lado. Porque... Bem, você é o irmão que eu sempre quis ter. Muito obrigado, Carlton. Por não te abraçar, não é? É... Não, não, é que... Você disse que eu sou o irmão que você sempre quis ter. E por não me abraçar também. Robert, me desculpe, mas não foi exatamente como eu tinha planejado. Olha, Vi, eu que tenho que pedir desculpas. A culpa foi minha. Eu estava tão ansioso pra fazer Will gostar de mim que forcei a bar. E aí, como é que foi o jantar? Sobrou alguma coisa? Onde você se meteu? Que coisa, olha só, já passou da minha hora de dormir. Eu concordo plenamente com você. Poxa, tô surpreso que reparou que eu não tava aqui, sei lá, com seu namorado, né? Não se atreva a sair andando desse jeito. Agora sente seu traseiro antes que eu te obrigue a sentar. Ó, tudo bem, mas eu escolho a minha cadeira. Senta aqui agora. Que coincidência, era essa cadeira que eu escolhi. William, você conseguiu estragar uma noite muito especial pra mim. Tá, e você estragou uma visita que era muito especial pra mim. Olha, não é sempre que eu tenho a chance de estar com você, porque tinha que trazê-los. Eu os trouxe porque são importantes pra mim. E eu queria que conhecessem a pessoa mais importante da minha vida. Mãe, e você parou pra pensar no que eu queria? Olha, o Robert é o máximo, a Cláudia é um amor, então vai embora e forme uma nova família sem mim. Meu amor, você não sabe que não existe família sem você? Ninguém pode tomar o seu lugar, eu sou sua mãe. Mas eu sou humana, tenho minhas carências. Esperava que eu fosse ficar sozinha pra sempre? É, né? Isto é, estava indo muito bem. É, está sendo muito imaturo. Não estou, não. Eu só tenho você e eu não quero dividi-la com mais ninguém. Eu lamento, meu amor, mas a decisão não é sua. Olha, o Will, eu não estou com o Robert pra fazer pirraça pra você. Eu estou com ele porque ele me faz muito feliz. Você é meu filho, eu te amo e me preocupo com você, mas tenho que viver a minha própria vida. Você pode estragar o resto desta viagem ou torná-la agradável, é com você. Só depende de você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.